Como é triste a gente amar É grande a minha dor, meu tormento não tem fim Eu sofro por você amor, porque você não gosta de mim Quando a gente se encontra já fica nervosa Minha presença é motivo de preocupação Quando vou lhe dar carinho, você não gosta Será que tenho espinhos em minhas mãos? Será que tenho espinhos em minhas mãos? Quando estou na sua ausência, choro amargamente E quando estou a seu lado, sofro muito mais Você não quer corresponder, meu amor ardente Seu desprezo me arrasa, eu sofro demais Quando a gente se encontra já fica nervosa Minha presença é motivo de preocupação Quando vou lhe dar carinho, você não gosta Será que tenho espinhos em minhas mãos? Será que tenho espinhos em minhas mãos? Será que tenho espinhos em minhas mãos?